Não adianta vir me prometendo o céu Suas declarações de amor não vão me conquistar Palavras doces num pedaço de papel Sinto muito, me desculpe, mas eu sou fiel Você nunca acreditou no meu amor E eu calada aceitava suas traições Por outro alguém hoje estou apaixonada Foi você que escolheu, foi você quem perdeu Me perdeu Esqueça o meu rosto e o meu telefone Não mande mensagem, esqueça o meu nome Meu corpo, alma e coração já é de outro homem Esqueça as promessas, o louco desejo Esqueça o perfume, o gosto do beijo Nessa flor não irá mais tirar uma gota de mel Desculpe, mas eu sou fiel